Recebemos desta sexta-feira aqui no estúdio o Sargento Fonseca. Boa tarde, seja bem-vindo, Fonseca. Boa tarde, Alcário. Satisfação para a Polícia Militar estar aqui participando do programa. É muito bom receber também você aqui conosco, né? Você que está sempre passando informações dos destaques policiais para a gente. Todo mundo lá muito solícito atendendo a TV Minas Brasil e toda a nossa equipe. A gente agradece. Bem, Fonseca, tem ocorrido, a gente quer saber um pouquinho a respeito dos casos de estelionatos na cidade. Fale um pouquinho sobre esses crimes, como tem ocorrido, qual a incidência deles. E também passa para a gente algumas orientações de segurança. Bem, Alcário, com essa questão da pandemia, a gente tem observado que as pessoas estão ficando mais em casa, estão movimentando pouco, o comércio está bem restrito, né? Então, o que acontece? O crime está migrando o modo de operar. As pessoas, né? O cidadão infrator, ele está sempre buscando novas formas de conseguir alguma vantagem. Então, a gente tem observado que o crime tem migrado para a modalidade de estelionato. Por quê? Porque as pessoas estão usando muito aplicativos, os meios digitais, e eles têm aproveitado essas ferramentas para aplicar golpes. Um crime que tem sido bem evidente e tem acontecido até aqui na nossa cidade com bastante frequência é a clonagem do WhatsApp. Então, eu queria frisar hoje aqui com vocês, porque eles usam vários meios, mas esse da clonagem de WhatsApp tem sido algo que tem sido bem evidente. Por exemplo, você faz um anúncio na internet, anuncia num carro, numa moto, e o que o estelionatário faz? Ele pega o seu número e começa a falar com você, se passa por uma agência bancária, ou se passa por aquele anunciante, né? Por exemplo, a plataforma OLX. Ele se passa pedindo para você confirmar através de um código do seu WhatsApp o número seu, o seu anúncio. E a partir daquele clique, daquela confirmação, daquele clique que ele te envia, ele acaba clonando o seu WhatsApp. E a partir daí, o estelionatário tem o comando total do seu aplicativo WhatsApp. Ele consegue ver tudo. Ele consegue ver todas as conversas e ele já começa a mandar mensagem para as pessoas do seu contato. Ah, faz um depósito para mim via Pix, né? É muito rápido o Pix. Então, a pessoa pensa que é a esposa, que é o marido, que é alguém de confiança, e acaba fazendo o depósito, pensando que seria você que estava pedindo aquele depósito. Mas, na verdade, era o estelionatário que estava no comando do seu aplicativo. A gente teve alguns casos aqui em Paracatu que a gente teve conhecimento, até noticiou, realmente, de pessoas que fizeram depósito mesmo por conhecer, por ser pessoa mais próxima, querendo socorrer um amigo, um parente, alguma coisa assim, né? Muitas pessoas. Se a pessoa lá, se passando pela minha esposa, fala assim, faz esse depósito para mim, que às vezes é comum nos relacionamentos das pessoas. Mas aí ela pensa imediatamente que é ela e faz, sem confirmar. Então, a orientação da Polícia Militar, nesse momento, acho que é importante a gente frisar isso. Sempre certifique qualquer transação financeira, clicar em link, fazer algum depósito, pagamento, pagar boleto, certifique-se, faz a ligação. Ô, é BC mesmo que me solicitou isso aqui? Confirme. Importante mesmo, ligar, né? Na dúvida, faz uma ligação. Faz uma ligação. Então, eu acredito que o momento é esse, de sempre desconfiar. Às vezes a pessoa é atraída também por algum anúncio, com alguma mercadoria, com o produto abaixo do preço do mercado, e ela já quer fechar o negócio rapidamente. Acaba sendo atraída e caindo um golpe. A pressa nessas horas é realmente inimiga, né, da gente? Muito inimiga. Olha, o Dayan fez uma demonstração de uma ferramenta que a gente tem no próprio WhatsApp, e ele vai mostrar aí pra gente. Dayan, boa tarde. Boa tarde, cara. O passo a passo é simples. Você vai abrir o seu WhatsApp, vai em configurações, naqueles três pontinhos à sua direita lá em cima, configurações, e a gente vai em conta, depois a gente vai em confirmação, em duas etapas. Aí depois, pra você ativar, ele vai pedir um PIN, que é um código. Você sempre tem que ter esse código. Por quê? Esse código, ele vai... Você vai pedir pra você entrar nesse... Quando você for entrar no WhatsApp, ele vai pedir pra você ativar esse código, pra você ter maior segurança. Se as pessoas hackearem o seu WhatsApp, lá vai pedir uma senha, e só você tem essa senha. Então esse PIN, você não pode esquecer ele, tá? Eu tô aqui colocando o meu já. Aí pede pra confirmar novamente. Confirmei. Agora tá pedindo um e-mail. Esse e-mail, você tem que lembrar também esse e-mail, tá? Avancei. O e-mail, meu e-mail já tá digitado, já tá pronto aqui. A confirmação nas duas etapas está ativada. Então você terá mais segurança no seu WhatsApp, pra que as pessoas não possam ter acesso à sua conta. Então é isso mesmo, né, Sargento Fonseca, né? Excelente. Então você pode ver que as próprias plataformas, elas já começam a... Sabendo desses golpes, elas já começam a criar recursos de proteção. Então as pessoas têm que ficar atentas. Ativar esses recursos, todos os recursos de proteção que tiver em conta bancária, em tudo aquilo que demanda de senha, manter essas senhas bem, bastante sigilo, cartão de crédito, tudo. Não deixar a senha anotada em qualquer lugar, né? Não, não. E sempre buscar esses recursos. Esses recursos que... É muito bom as ferramentas digitais, facilita muito a nossa vida. Mas sempre buscar recursos de proteção. Sargento, essas pessoas que cometem esse tipo de crime, elas estão aqui em Paracatu, por exemplo? Vocês já localizaram algum caso aqui, específico daqui, que alguém clonou o telefone? Sim, diversas pessoas que, inclusive, elas tiveram o telefone clonado e elas atraíram a pessoa até o local. Nossa! Se passando por um comprador ou por um vendedor e que ela tem contato com a pessoa para, na hora de fazer a negociação, elas atraem a pessoa para um local. Tem alguém presa por esse crime? Em Paracatu, tem uma quadrilha, exatamente do WhatsApp, não. Outros crimes envolvendo esterionato, sim. Amediatamente, a pessoa percebeu e acionou a polícia militar. Então, é importante também a questão, porque a maioria das pessoas só percebem o flagrante, que ela caiu no golpe depois de já ter feito a transferência, depois de ter visto que não conseguiu pegar aquele bem, o automóvel, por exemplo, que ela estava negociando, que ela viu que não efetivou a compra e que ela percebe que realmente caiu no golpe. Então, a dificuldade do flagrante nessa situação é essa, que demanda de maior investigação, que ocorre, segue encaminhada para a Polícia Civil e demanda de mais investigações para conseguir chegar nos autores. Sargento, uma última pergunta. Se uma pessoa que não quer se identificar, e se depara com uma situação, qualquer tipo de crime, qualquer tipo de situação, suspeita, é seguro realmente ligar e denunciar? Como que a pessoa pode informar a polícia e tentar também ajudar nesse combate à criminalidade? Nós temos dois canais. O primeiro canal é o 190. O cidadão está ali cometendo um roubo ou você acha que ele deixou, por exemplo, a carteira cair, está tentando passar um golpe, que é um dos golpes, né, de estelionatário. Acione o 190 imediatamente, não precisa de você falar seu nome, simplesmente comunique o fato e o local e as maiores informações do que está acontecendo naquele local. Não precisa de falar o nome, do 190. Um fato imediato, uma emergência policial, uma emergência de fato. Esse é o primeiro canal, 190. O segundo canal é o 181. Esse, ele é disco e denúncia unificada. Esse, nem se você quiser se identificar, você não consegue. A sede dele é em Belo Horizonte. Então você vai passar todas as informações, por exemplo, um tráfico de drogas, uma pessoa com arma de fogo, que está andando sempre com arma de fogo, ou exibindo arma de fogo em determinado dia, em determinado local, ou fazendo o tráfico de drogas em determinado dia, em determinado local, o local que ele esconde a droga. Essas informações são essenciais na hora de fazer a denúncia pelo 181. Totalmente sigiloso. Mais uma vez, eu repito. A sede do 181 é em Belo Horizonte. É impossível a gente saber quem é a pessoa que fez essa denúncia. E essa denúncia vai chegar para a gente. A pessoa pode acompanhar através de um protocolo a denúncia dela. É isso aí. Então você pode ajudar a combater a criminalidade. Aqui na sua cidade, na sua região, tem que ligar. Tem que ligar e se identificar, você pode realmente ajudar a combater todo tipo de crime em nossa cidade. Essa agenda... Segurança pública, só um detalhe. Segurança pública, ela é feita não é pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelos órgãos de segurança. Ela é feita pela comunidade. Sim. O cidadão está em todos os lugares. O cidadão de bem, ele consegue chegar em todos os locais e observar. E observar. A Polícia Militar não consegue estar todo o tempo em todos os lugares. Eu queria, assim, eu falei que era para encerrar, mas vou fazer mais uma perguntinha. Aproveitar a oportunidade. Você comentou aí daquele golpe que a pessoa deixa a carteira cair, né? A gente sempre acha que não vai cair nesse tipo de golpe, não é mesmo, gente? Aqui o pessoal no estúdio, não é? Na verdade, Dayan, Claudinho, Alessio, a gente acha que não vai cair. Mas, assim, quando a gente vê uma situação dessa, imediatamente você pega a carteira, você quer ajudar aquela pessoa. E como que você consegue identificar que aquilo ali é um golpe? Exatamente. Porque a maioria desse golpe da carteira, ela vai te falar assim, deixa eu segurar a sua bolsa para você ali receber um prêmio que eu vou te dar para você estar me devolvendo a minha carteira. Esse já é um sinal. Esse é o momento. A hora que ele fala assim, porque ele observa, a maioria desses golpes, eles observam a pessoa saindo do banco, fazendo um saque, aí é a hora que eles aplicam o golpe. Ela sabe que você, dentro da sua bolsa, tem algum valor monetário. E aí é a hora. Ah, vou te recompensar, não pode passar por isso. Aí você faz, nossa, que bom, né? Deixa eu segurar a sua bolsa. A hora que você faz assim, sem querer, eles te levam assim, imediatamente a fazer aquele ato de entrega, aí acabou, você não tem sua bolsa de volta mais. Então o melhor, gente, a melhor gratificação é fazer o bem, né? Sem olhar a quem e ir embora para casa. Exatamente. Não é mesmo? Ô, sargento, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, né? No horário do almoço, participando conosco que nessa sexta-feira as portas da TV Minas Brasil estão abertas, qualquer informação ao vivo, nós estamos aqui a qualquer momento do dia para informar, levar informação de qualidade para a nossa comunidade. Muito obrigada pela participação. Obrigado à TV, obrigado a todos por estarmos prestigiando aí. A possibilidade está sempre à disposição da comunidade e de todos os canais de imprensa. Ok, muito obrigada.